Tá fazendo o que aqui em cima, Laurinha? Olhando a cidade. É um deslumbramento ter a cidade aos nossos pés. O que você quer, hein, Laurinha? Fui barrada na porta da sua boate. Quem diria, hein? Que um dia isso ia acontecer, não é, Maria do Carmo? Olha, se você veio pedir pra entrar, vou te avisando que mesa boa não tem mais, entendeu? Tá lotado, fica no bar se quiser. Espera! Espera o quê? O que você quer, o que você tem, hein, Laurinha? Espera! O que você quer, o que você tem, hein, Laurinha? Vem, vamos ouvir a música play. Life é um cabareiro, chum. Vem, vem, para o cabareiro. Put down the meeting, the book and the broom It's time for a holiday Life is a cabareiro, chum Come to the gallery Come taste the wine Come hear the band Come blow your horn, star Celebrating right this way Your taste will sway to me What's good? Renato? Aconteceu alguma coisa? Chamaram Maria do Carmo e a Nona voltou mais? A dona Maria do Carmo subiu. Subiu? É, Ana. Me solta, Laurinha Tu parece que bebe Tá falando coisa com coisa O que é que tá cantando? É, já te falei Quer entrar? Entra, agora fica longe de mim Espera Chega, chega, Laurinha, chega Eu já sei o que você quer Você veio aqui pra minha turrinhar, né? Você veio aqui pra acabar com a nossa alegria, né? Não 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 foi só por isso, não Eu vim aqui pra acabar com a sua vida Solta, Laurinha As for me I made my mind up back in Chelsea When I go I'm going where I can Solta, Laurinha O que que você quer, hein? Me solta Tá com medo, é? Eu já tirei aqui de cima, hein? Sua ridícula Me solta! Seria muito pouco pra você Um dia eu te disse Que eu queria te ver apodrecendo numa cadeia Junto com os ratos E é pra lá que você vai Eu nunca vou ser feliz com o Edu Mas você Também não vai Sua sucateira ordinária Laurinha Laurinha, pelo amor de Deus Sua vida acaba agora? Laurinha 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 It's only a gavarei ocean And I love a gavarei Yeah Aplausos